Sabe a melhor maneira de fazer um mundo melhor e mais sustentável? Ajudando um amigo hoje! Mas o que isso tem a ver com sustentabilidade? Absolutamente tudo! Sustentabilidade não é só meio ambiente, ela leva muito em conta as questões sociais. E quando você ajuda um amigo, você automaticamente ajuda a criar um mundo melhor para todos. Mas que é parece, né? Não só parece como é, porque a gente vive em um mundo tão individualista que é cada vez mais raro alguém olhar ou fazer algo pelo próximo. Por isso, ações como ajudar um amigo se tornam grandes gestos que ensinam as pessoas sobre a importância dos laços afetivos e mostram a diferença que você pode fazer na vida de alguém. Viu só? Então não pense muito, apenas faça! A vida aqui no nosso planeta é interdependente. Os outros precisam de você, assim como você também precisa dos outros. e não tem problema nenhum pedir ajuda de vez em quando, tá? Vinícius de Moraes escreveu que é impossível ser feliz sozinho. Ele tinha razão. Captou a mensagem? Então, bora lá começar agora mesmo! Uma pequena ação de cada vez transforma o mundo enormemente. Por isso, fica ligado aqui! E até a próxima dica! Transcrição e Legendas Pedro Negri